Quem tem trabalhador doméstico pode facilitar a vida com o aplicativo lançado pela Receita Federal. O empregador registra o trabalhador e gerencia a folha de pagamento apenas com o celular. Há um ano, essa jornalista precisou contratar uma trabalhadora doméstica para ajudar a cuidar do filho pequeno. Para isso, ela teve que aprender a mexer no E-Social, o sistema do governo federal que reúne os dados trabalhistas e previdenciários dos empregados. Todo mês, ela acessa o site para lançar as informações referentes ao contrato de trabalho. Foi quando eu tive acesso a primeira vez à plataforma. Achei a plataforma fácil, bem intuitiva para utilizar. Para quem nunca tinha feito nada parecido, eu nunca tinha empregado ninguém. Então, achei a plataforma de fácil utilização. E para facilitar ainda mais a vida da Camila e de quem precisa utilizar a plataforma, o governo federal lançou o aplicativo E-Social Doméstico. O empregador agora pode gerenciar a folha de pagamento e ter acesso a diversas funcionalidades por aqui, direto no celular, seja em casa ou na rua, de onde ele estiver. Uma grande empresa, uma pequena empresa, média empresa que seja, de repente tem assistência de um contabilista na sua atuação como empregador. Agora o empregador doméstico não, de repente é ele mesmo. A gente tem que fazer há poucos contratos, algum profissional para fazer esse trabalho. Então, é sentido assim de facilitar realmente a vida desse empregador doméstico. Pelo app é possível alterar e fechar a folha de pagamento, lançar horas extras, descontos, reajustar o salário, informar os rendimentos e gerar as guias de recolhimento. Mas outras funcionalidades, como admissão ou desligamento de trabalhadores, ainda só podem ser feitas pelo site. O auditor fiscal também alerta sobre as rubricas. A rubrica que nós falamos são títulos, dados a uma espécie constante da folha de pagamento. Então, nem todas essas rubricas estão disponíveis nessa app. Algumas não estão. Então, se precisar de alterar alguma coisa relativa a essas rubricas, aí vai ter que ir na web. O aplicativo está disponível gratuitamente para download. Para fazer o login, basta inserir o CPF, o código de acesso e a senha, já utilizados no site. A Camila testou o novo aplicativo e gostou da novidade. Eu tenho um computador em casa, mas assim, eu tinha que sempre ligar o computador para utilizar, não é um computador que eu uso muito, é mais para esse tipo de coisa mesmo, que não dá para fazer no celular. Agora, já dando para fazer tudo pelo celular, eu acho que vai ficar melhor e mais fácil. Eu vi que é possível tirar o rendimento do próprio funcionário, se a gente precisa para imposto de renda, coisa que eu não tinha notado lá no site. Então, dá para tirar ali fácil, tem algumas funcionalidades que já estão bem explícitas ali no menu do aplicativo, que eu não tinha notado usando o E-Social. A ferramenta é gerenciada pela Receita Federal em parceria com outros órgãos. A expectativa é aumentar as funcionalidades do app no futuro. Então, se as pessoas utilizarem com frequência, lógico que o Receita vai investir, juntamente com a sua parceira gestora, que é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nesse sentido de que o sistema fica bem mais fácil de se trabalhar. E, lógico, o dispositivo móvel é muito mais fácil de ter acesso, porque todo mundo tem celular hoje. Legenda Adriana Zanotto